8 horas mais 29 minutos, estamos de volta com o Litoral Urgente desta sexta-feira. Pessoal, olha só que legal essa informação a seguir. Um estudante de Matinhos que é cego está testando um óculos com inteligência artificial que está o auxiliando muito nas tarefas dentro da escola. Desenvolvida e fabricada em Israel, a Orkan MyEye 2.0 É um óculos com tecnologia avançada que usa o áudio para transmitir informações aos usuários com deficiência visual e transformou a vida de um aluno do Colégio Estadual Gabriel de Lara em Matinhos. Foi visível no dia do recebimento do óculos a alegria do estudante. Ele sempre foi um estudante introvertido, ficou muito mais alegre, principalmente porque o óculos está dando autonomia para ele como pessoa, não apenas como estudante. O equipamento foi emprestado ao aluno em um sistema de comodato não oneroso. O projeto piloto com essa tecnologia está sendo acompanhado pelo Observatório de Transformações Digital do Sistema Eletrônico de Informações do Paraná. Ele vai poder utilizar em todos os momentos. O óculos tem autonomia para gravar até 150 rostos diferentes. Então ele gravou da mãe, gravou nesse momento dos professores. E a gente já observou, porque ele faz a leitura automática, o sistema faz a leitura de qualquer coisa que seja à frente dele. Qualquer texto, seja em papel, ou no computador, ou no celular. Basta ele estar direcionado na direção, mais ou menos no campo de visão do óculos. Dos mais de 1.400 alunos matriculados na Escola Gabriel de Lara, o Tiago é o único cego. E foi através de um projeto do Governo do Estado que ele pôde ter acesso à informação dentro da sala de aula. Ele me ajuda em tudo. Quanto a ler, jogar, brincar, tudo. Agradecer mesmo, porque foi um negócio que mudou a minha vida. Tipo, mudou muito a minha vida. Agradecer muito mesmo ao Governo, a todo mundo, porque foi um negócio muito diferente. A professora Morgana Roberta acompanha o Tiago desde que ele foi matriculado no colégio. É ela quem auxilia o aluno em algumas situações relacionadas ao seu desempenho escolar. E ela se emocionou ao falar da sua evolução. Bom, conforme você mesmo está presenciando, para nós é um grande prazer. Eu me emociono até, porque realmente é algo inédito, né? Para ele, que a gente precisava ditar para ele, precisava estar sempre falando as características, fazendo uma audiodescrição, na verdade, da aula, né? E hoje isso, nossa, vem a colaborar, é uma ferramenta que vem somar para a vida do Tiago. Bom, em Matinhos, ele é o único aluno que tem esse recurso. Você acredita que no futuro, com mais óculos como esse, a inclusão, ela de verdade chegue aqui ao litoral do Paraná e outros alunos possam ter acesso à educação como ele tem? Sim, sim. Eu acredito que o Tiago, como precursor, está abrindo portas para novos colegas também estarem usando esse óculos e realmente faz muita diferença. A intenção é, aos poucos, ampliar a disponibilidade desses aparelhos para cada mais estudantes, indo gradativamente dos que têm maior grau para os que têm menor grau de deficiência visual. Os primeiros dispositivos foram direcionados para as regiões da Grande Curitiba e Litoral do Estado. Os demais municípios recebem a novidade na sequência, à medida que eles forem chegando ao país. A tecnologia já vinha sendo usada nas bibliotecas públicas de Curitiba, Londrina e Cascavel. Nós estamos extremamente felizes, sabe? Ficamos no dia emocionados, né? Todas as pessoas que estavam, a pedagoga, os familiares. E o nosso desejo, porque é o que ele fala, que ele vai continuar, vai fazer uma graduação. Então, nós temos plena certeza que isso vai ser totalmente benéfico para a vida dele. Maravilha, né? Tomara que outras pessoas que têm a mesma deficiência desse jovem possam ter acesso a essa tecnologia.